O que a gente esteve aqui da outra vez, vão lembrar como é que esse auditório ficou quando eles vieram aqui falar de D. Pedro II, um projeto maçônico. E o gabarito dos dois palestrantes, todos já conhecem. E eu vou rapidamente falar do que eu tenho de extrato do currículo. Jones Rodrigues Neves, meu ex-professor, isso aí formalmente, na maçonaria. Não, professor. Olha a opinião. O Jones, a formação acadêmica dele, é médico e bacharel em Direito. É teólogo e filósofo. E com curso de mestrado. E José Ricardo Larica, que para mim, sinceramente, não é rasgação de sede, é uma inspiração, é com quem eu me chego sempre para falar de algum assunto relativo a estudos, a conhecimento. O Larica, ele é advogado, bacharel com licenciatura plena em História, pós-graduado, Lato Senso em História do Mundo Contemporâneo. Eu não acho que dispensa maiores comentários a respeito. E para não perdermos mais tempo, eu vou convidar aos dois, que estão sempre agindo em dupla, ainda não descobriu, quem completa a quem, mas para trazer para os senhores toda essa gama de conhecimento que eu sei que eles podem fazer. Muito obrigado. O trabalho com esse aqui. Eu soube que tem aqui um pesquisador de essênios. Quem é? Aqui, senhor. Um pesquisador dos essênios. Pode se acusar, por favor? Quem será? Quem será? Então, depois dessa apresentação toda do nosso querido Ivan, a gente tem que começar a dizer para vocês o seguinte. Falar dos essênios, primeiro, que é um tema maçônico. Dentro dos graus do rito escocês antigo e aceito, nós estudamos os essênios. Então, nós somos obrigados a estudar os essênios. Embora seja um tema muito atual até hoje, cujo os judeus e os católicos ainda brigam para decifrar alguns manuscritos, ou parte de alguns manuscritos, eles só têm 76 anos de descobertos. E eu coloco sempre a primeira pergunta. Por que o tema essênio e todo o embasamento que tem o estudo dos essênios só apareceu para nós em 1947? A descoberta dos manuscritos do Mar Morto só em 1947. E nós sabemos que, quando José e Maria foram perseguidos e queriam que Jesus morresse, ele foi para o Egito. Está lá na Bíblia. E foi para uma comunidade dos terapeutas de Alexandria, que era uma comunidade essênia. para vocês terem uma ideia, o quanto remota esse estudo, Larica. Sim. Portanto, tudo o que nós vamos falar agora tem pesquisas. Leitão, onde é que estão os livros? Ali, atrás. Eu vou, eu trouxe aqui, se alguém, me ajuda aqui, o Leitão, ou alguém aqui para, e bote os livros aqui em cima, para quem quiser consultar, tem aqui uma bibliografia bastante extensa, em português. Agora, em inglês tem também muita coisa. Mas já tem muita coisa escrita em português sobre os essênios e os manuscritos do Mar Morto. O mais recente e que eu aconselho, é lindíssima essa obra, é o Evangelho Essênio da Paz. Em qualquer livraria, vocês podem encontrar esse livro, que vocês vão encontrar um pouquinho da história dos essênios e, principalmente, a filosofia. O senhor Larica. Senhor presidente, da Casa da República, nosso clube militar, general de brigada, Sérgio Tavares Carneiro, senhores oficiais generais que nos prestigiam, senhoras e senhores, meu querido amigo e irmão, coronel Ivan Cosme, Oliveira Pinheiro, a quem agradecemos essa segunda oportunidade. A primeira, aqui estivemos, como já foi dito, com o tema, D. Pedro II, um projeto maçônico. Parece que o tema foi bombástico. Foi no dia 5 de março de 2020. O clube ficou fechado por quase dois anos. Esperamos, sinceramente, que nessa nossa apresentação, tal não ocorra. sob o risco de ganharmos aqui o título da Casa, senhor presidente, de personas não gratas. Se a cada palestra, dois anos sem suspensos trabalhos, que é uma coisa de louco. Bom, mas hoje nós vamos falar desse assunto empolgante, dos recentes. Recentes, a primeira em Curran, quando se descobriu a primeira vez, foi em 1946. O pontapé foi em 1947, a partir do momento que a Universidade de Israel começa a incorporar esses textos, comprando, a primeira leva foi vendida por 100 dólares. A universidade já comprou por 250 mil dólares. Imaginem os senhores. Fonte primaríssima de estudos. E serve, isso aí, exatamente como o Joanes apontou, para fazer, dirimir dúvidas, e terminar um pouco com sectarismo religioso, sobretudo o fanatismo que há. Sendo esse o melhor, o maior, quem foi, quem não foi. Fanatismo, ignorância e ambição que nos cercam, que só podem ser combatidos com ética, moral e espiritualidade. E, para isso, temos que incorporar, temos que embarcar conhecimento. É a única maneira, meu general, de assim procedermos e vermos. Então, o estudo serve para isso. Também, para diminuirmos um pouco o nosso sectarismo, que sempre temos, por mais que tentamos não ser sectários. Joanes. Seguiremos o seguinte sumário. Uma introdução às seitas judaicas do Templo de Jesus, à descoberta dos manuscritos do Mar Morto, o conteúdo dos manuscritos do Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto e Ataná, que é um termo hebraico que nós explicaremos, os manuscritos do Mar Morto e o cristianismo, a filosofia dos essênios, as sete fases da iniciação dos essênios e uma conclusão. como toda as civilizações esotéricas, todas elas têm uma iniciação. E os essênios não não foi diferente. Mas isso, comandante, não é para agora. Nós estamos desenvolvendo os sete graus da iniciação dos essênios dos quais temos obras com afirmação plena de que tanto João Batista quanto Jesus foram essênios. E tudo, e muita coisa que se usa no cristianismo, eles aprenderam nos essênios. mas isso é para uma outra oportunidade, para um outro encontro, se o Ivan assim decidir junto com o nosso querido comandante. Então, esse último item aqui vai ser só a bala que nós vamos colocar adocicada na boca de vocês e vamos desenvolver depois. Vamos lá, deixa comigo. Introdução. Contar a história dos essênios é seguir caminho que diversas filosofias esotéricas e seus mistérios percorreram desde a antiguidade que, por algum motivo, chegaram aos nossos dias. Portanto, é tarefa de todos os que desejam se aprofundar nesses conhecimentos, estudá-los e divulgá-los com o intuito de um aprimoramento maior na busca de evoluir, afastando o sectarismo, entendendo o outro, sendo tolerante para com o outro, sempre. A ordem dos essênios no tempo de Jesus era constituída em parte pelos conhecimentos da Fraternidade dos Profetas, organizada por Samuel, 1056 a 1104, antes da Era Comum. O que tudo indica é que o complexo do conhecimento essênico, além, começou na pesquisa no último juiz de Israel, que foi Samuel, mas ele engloba o conhecimento de quase todas as civilizações daquela época. Nós vamos estudar esse processo. Vamos lá. Projeta lá. Possuíam também forte influência dos pitagóricos e dos neoplatônicos, pois acreditavam na pré-existência e na imortalidade da alma. O que é importante, que como uma seita judaica, poucas seitas judaicas, nós vamos ver todas elas no tempo de Jesus, porque nós fizemos um curso na Universidade de Jerusalém e eles nos provaram que era assim como hoje, milhares de opiniões de diversos grupos. Não era um viver manse pacífico que, no tempo de Jesus, a comunidade de Israel vivia. Não é assim. Era muito tumultuado. mas o que é importante nesse processo é que os essênios tinham a certeza porque sofriam a grande influência tanto de Pitágoras quanto de Platão sobre a existência da imortalidade da alma. Eles já sabiam que existia um corpo porque tinham uma energia inteligente que animava. Nós não somos só ossos, veias, músculos, etc., etc., etc. Para estarmos vivos, nós precisamos sempre de uma energia e essa energia é uma energia divina. Eu fui algum tempo perito legista e eu brincava sempre com os alunos dizendo o seguinte, qual é a diferença numa lápide de médico legal de um ser aqui dormindo e aqui do outro lado um cadáver? Qual é a diferença entre os dois? Alguém tenta responder ou não? ainda é quase isso, mas não é isso. Hein? Os dois têm. Não é isso. Os mais afoitos dizem que o que está dormindo tem vida, mas o cadáver tem vida abundante. ele está em processo absolutamente, temos dois, duas substâncias dentro de nós que é a putrecina e a cadáverina que só entram em ação quando você morre. A cadáverina te bota, te endurece nas 24 horas, depois de 24 horas entra a putrecina e ali tem vida abundante, tem uma função de germes te comendo por dentro, te transformando em nitritos. Então, os dois têm vida, só que um tem alma e o outro não tem mais a alma. Um tem a energia divina em ação plena e o outro não, o outro a alma já partiu, mas os dois têm vida. Vamos então. Projeto. viviam em dois centros principais, um no Egito, no Lago Méris, os terapeutas de Alexandria. Vamos até o fim para depois comentar. O outro na Palestina, entre as cidades de Engande e o Ad Quaham, Quaham, próximo às margens do Mar Morto, no deserto da Judéia. Escavações acharam as ruínas de uma cidade com cerca de 4 mil habitantes, morando em cavernas, nas montanhas cerca de 20 quilômetros a leste de Jerusalém, a 1,5 quilômetros do Mar Morto. Os estudiosos nos ensinam o seguinte, que no Lago Méris, inclusive, o Lago Méris, ele é abaixo do nível do mar, no Egito, e lá existia uma das uma das seitas judaicas, uma das uma parte dos essênios que só tratavam da, por incrível que pareça, a que nasce, lá nos terapeutas de Alexandria, nasce a psicologia, por incrível que pareça. é lá que eles vão estudar profundamente a alma e é lá, para lá iam os grandes estudiosos que queriam aprender a cura através da mente, através da impostação da mão e de algumas ervas e de alguns cristais. esses eram os essênios que tratavam do corpo e da alma. E os essênios de Curran, a grande preocupação deles era o estudo dos evangelhos, dos profetas e, depois da destruição do segundo templo, alguns estudiosos hoje nos afiançam que eles aportaram na comunidade alguns cristãos. Os essênios depois deram grande apoio àqueles que se transformavam em cristãos. Então, aqui está o Mar Morto, lá em cima Jerusalém, Norte Jerusalém, o Sul em Gândi. Aqui Belém, McLaren, aqui em Gandir, Curran, e aqui a famosa Fortaleza de Massada. E, para vocês terem uma ideia, ele vai contar porque também é judeu, a importância dessa Fortaleza e o que que ela representa para o praça soldado que vai fazer seu juramento. Por favor. É, Fortaleza de Massa caiu em 70 depois de Cristo, não é? Tito está com duas legiões, está com a décima segunda e com a décima, a legião afuminata. Com 50 mil homens, eles entraram e arrasaram uma assada. Os poucos que ficaram queimaram o que havia, já tinham fugido antes com alguns documentos e puseram fim à própria vida, os resistentes. Os romandos não pegaram ninguém, exato, não pegou ninguém vivo. Eles terminaram o serviço e puseram fim à vida. Alguns estudiosos disseram que ficaram apenas quatro vivos. Então, em homenagem a isso até hoje, as forças de Israel, serviço militar, ele faz o juramento de vão amassado e faz o juramento e o juramento é maçada não tornará a cair. Doe em quem doer, custe o que custar. Se tiver que rachar o planeta, racha. Não é o povo escolhido? Se for, então racha o planeta. Mas maçada não tornará a cair. Não há perigo. Maçada jamais voltará a cair. Exato. Esse é o juramento hoje das forças de Israel. Vocês imaginam isso? O que representa hoje? Em toda essa mexida no Oriente Médio e essas discórdias no Oriente Médio, o juramento é esse. Maçada jamais voltará a cair. Se, para tanto, tivermos que explodir tudo, explodiremos, mas ela não cairá mais. pensem bem nas consequências do que representa esse juramento. Daí, cada vez mais, fazermos a divulgação maiormente na fraternidade que pertencemos. A tolerância, em primeiro lugar, afastar o fanatismo, o sectarismo religioso, que é o grande perigo. Nunca foi a ideologia de esquerda, direita, direita, não é nada. Isso é um zero à esquerda. Ainda é, de sempre foi e será até o fim, afinal, é um campo de provas o planeta Terra, o sectarismo religioso. Esse é que é perigoso. Esse é que deve causar medo, receio e terror. Vamos, então. Aqui, os dois centros principais dos manuscritos do Mar Morto. curram as cavernas, onde foram achados, não é? Essas, aqueles que tiverem o prazer, isso está à visitação pública. Qualquer um de nós podemos ir lá, e eu fui, e vocês verão por aquele mapa que era tudo muito organizado. Tinha o reservatório de água, tinha cozinha, tinha tudo. Eles eram povos, eram civilizações bastante conscientes e avançadas para a sua época. e você pode passear por todo, por toda a região. Aquela, esse é o processo todo. Lá no fundo, nós temos o Mar Morto, e a nossa, esse é o local onde nos interessa a palestra. professor, por oportuno, eu poderia dar um depoimento? Por favor. Pedindo, venha aos palestrantes. Estivemos lá, numa peregrinação, e é impressionante, lá da Fortaleza de Massada, nós observarmos os acampamentos romanos que ficaram anos, anos, e os judeus resistindo, e eles só tiveram uma maneira de chegar lá em cima, foi construindo uma rampa que custou, levou anos. Hoje tem um teleférico que sai do nível do Mar Morto, claro, até o acesso lá em cima. Mas eu recomendo quem for para a Judéia, quem for numa peregrinação, não deixar de ir à Fortaleza de Massada. Mexe com a gente, independente de seita ou credo, mexe, porque ali a gente tem a dimensão do que um povo, naquela época, com os meios que eles dispunham, com os conhecimentos que eles dispunham, sobreviverem lá em cima, e tem muita coisa que cientificamente não se comprova, como é que eles conseguiam sobreviver em termos de alimentação plena e por aí vai. Desculpa, professor. Não, não, foi enriquecedor. Vamos, Jones. Vamos ver agora etimologicamente o termo essênio, segundo alguns estudiosos, tem origem controversa. Etimologia da palavra, pode ter vindo do aramaico, haçaia, com o significado de piedosos. Ficaram também conhecidos como yahad, o que significa união, comunidade. Há os que defendem o seu origem no termo sírio, haçaia, médico, ou no termo grego, essanoi, daí essênio, com sentido de terapeuta ou também do latim, esseni, como terapeutas, os essênios eram celibatários, vegetarianos, admitiam mulheres em suas assembleias e iniciações. Então, hoje, é moda ser vegetariano. Mas isso, eles já, os essênios já eram, há muito tempo, os grandes sacerdotes essênios, nunca, desde a primeira infância, até a sua morte, nunca provaram sequer um pedaço de carne de qualquer espécie. Eles não comiam carne, eram vegetarianos na extensão da palavra. Então, hoje, nós falamos como grande novidade dos vegetarianos, isso já tem pelo menos dois mil e quatrocentos anos. Eles já eram e já conheciam a importância para o corpo e a alma ser vegetarianos, porque eles acreditavam que ser vegetariano preparavam o seu corpo para que nas grandes, nos grandes processos, a mesa em que eles pregavam o evangelho, eles eram inspirados porque seu corpo e sua alma tinham conexões com o mundo superior e davam-lhes a possibilidade de fazer prédicas impressionantes que o próprio mestre dizia poxa, mas isso eu não estudei, como é que eu falei isso? Então, era quase uma psicofania e também uma audio ouvia os mestres falarem e, a partir daí, eles transmitiam e eles acreditavam que isso, uma das coisas era ser vegetariano, por isso é que eles tinham essa possibilidade. Então, vamos ver as seitas judaicas agora no tempo de Jesus, como é que funcionava. Distiniam-se das demais seitas judaicas por conservarem, que eles estão se referindo aos eissénios, as tradições e o sistema de vida dos profetas. está fazendo a comparação. Eles viviam em comunidades, os terapeutas de Alexandrinho, em pequenos grupos. Os eissénios estudavam as doutrinas secretas e os grandes mistérios da antiguidade, além das escrituras judaicas. escrituras. Os historiadores não resistiam, entre eles, processo de escravidão. Todos eram livres. Constituíam um grupo judaico as seta, apocalíptico, messiânico, fundado no século II, antes da Era Comum, e dizimados no ano 78, da Era Comum, pelos romanos. Esse século II é furada, mas nós temos que trazer, porque todos os livros nos falam desse século II antes de Cristo. Eles são muito mais antigos do que isso. E, importante dizer que Alexandre o Grande, a grande paixão dele era Alexandria. Daí o nome Alexandria, em homenagem a Alexandre o Grande. Que ele, quando dominou todo, teve aquele amplo domínio, ele chegou nos essênios de Curra e disseram vocês têm que fundar lá, próximo a Alexandria, uma comunidade de vocês. Para vocês terem a ideia de como Alexandre amava Alexandria, por isso que Alexandria no século, do século IV até o século zero, até o século I antes de Cristo, era o centro de saber e era a maior biblioteca a ser consultada no mundo. aqui é que é importante. Contem só quantos grupos tinham de judeus no tempo de Jesus. Jones, dá mais um enter aí que o principal lá em cima não sai. O principal vai aparecer lá agora. É, isso. São os judaísmos essênicos. todos eles tinham como mãe a Torá. A Torá, vocês sabem bem, são os cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, números e de Teoronômios. e todos tinham um pensamento diferente, mas todos bebiam na mesma fonte a mãe de tudo, da fé de Israel, que era a Torá. Quer falar alguma coisa? Não, vamos à frente. Então, é importantíssimo e você que visitou Israel, eu tive uma surpresa muito grande em Israel. Eu fui, estabeleci num, fui também num grupo, estabeleci num hotel grande, lá na Galiléia. E eu e a esposa não jantávamos. Naquele dia resolvemos descer para jantar. aí vemos vários, várias cortinas que separavam, que estavam todas fechadas em um grande salão super cheio. Aí a esposa falou assim, mas o que é isso, meu filho? O que está acontecendo? E nós sentamos e ficamos aguardando. quando for assim por nove horas, começam a chegar em todas as mesas famílias, famílias, famílias. Daqui a pouco começam a chegar os patriarcas e se estabelece nessa sexta-feira uma grande festa. cânticos, leituras de Torá, a bênção do pão, a bênção do vinho e a comemoração do Shabat. eles, o Shabat é, sem sombra de dúvida, o ponto alto do judaísmo e é isso que os mantém em todo o mundo. Porque quando um judeu nasce na Argentina, você pergunta para ele, qual é a sua nacionalidade? Eu sou judeu argentino. não diz que argentino. Nasceu na França, eu sou um judeu francês. Eles botam sempre na frente a palavra judeu. Por quê? Porque a mãe e eles acham que todo sustentáculo da nação é estar em cima da teologia, estar em cima da Torá. um povo sem teologia é um povo fadado ao fracasso. Tem um grande estudioso americano que escreveu um livro dizendo o porquê acabou a união das repúblicas socialistas soviéticas. Ele defendeu a tese o seguinte, acabou porque eles eram ateus, eles não tinham uma âncora teológica forte. Mesmo só depois de muito tempo é que se estabelece a igreja ortodoxa, ela volta a reviver. Ela volta a reviver. Então, segundo esse estudioso, povo que não tem uma âncora teológica, a tendência é desaparecer. Vocês veem a importância do estudo que nós estamos passando essa noite para vocês. A religião dos samaritanos baseia-se no pentateuco tal como o judaísmo. Contudo, ao contrário deste, os samaritanos rejeitavam a importância religiosa de Jerusalém. Então, vamos ver ela aí. Não possuíam rabinos e não aceitavam o talmo dos judeus ortodoxos. Os samaritanos não se consideravam judeus, mas descendentes dos antigos habitantes do reino de Israel ou reino da Samaria. Os judeus ortodoxos recusam-se a reconhecê-los como judeus ou até mesmo como descendentes dos antigos israelitas. Porém, o Estado de Israel os considera judeus. Só tem uma história. Há cerca de 722 foi invadido o reino do norte onde estavam as dez tribos de Israel e as duas tribos do sul, Judá e Benjamin e foram quase todos dizimados dessas dez tribos. Alguns foram para a Babilônia, lá foram catequizados e, quando voltaram, traziam forte influência da religiosidade e de todo conhecimento babilônico. Tanto é que, até hoje, eles não se consideram judeus como os judeus comuns. por quê? Porque eles ainda têm forte influência dos babilônios que destruíram os e as dez tribos, segundo os estudiosos do judaísmo, desapareceram, estão perdidos. Alguns autores dizem que essas dez tribos somos nós. estão aqui, todos nós pertencemos a essas dez tribos que desapareceram. Desculpem, mas esse apêndice teria que ser colocado. Vamos agora fazer uma comparação do pensamento filosófico e teológico dos fariseus e dos saduceus. Fariseus, almas são eternas, eram espiritualizados, só a alma das pessoas boas participarão da ressurreição. As almas dos homens maus serão punidas por toda a eternidade. Saduceus, almas não são eternas, eram materialistas, não existe o Hades, o inferno, não há recompensas, não há punições, nem ressurreição e ou destino. O que é importante destacar aqui, quando a gente fala dos fariseus, almas são eternas, mas não reconheciam a reencarnação como os essênios. Eles diziam que a alma ia para o reino de Deus e os saduceus não. então essa é a grande diferença entre os essênios e os fariseus. Nós trouxemos esses três porque são os mais citados na Bíblia. Os fariseus, saduceus e os samaritanos. Samaritanos. Vamos então. A seita judaica dos essênios ganhou notabilidade após a descoberta do manuscrito do Mar Morto em 1946. ali os dois que descobriram, dois pastores beduínos chamados Juma Mahomad Eddide, à direita, na nossa tela, e Hamed Mohamad encontraram os primeiros manuscritos naquele ano. Aqui os locais, lá curra, onde estava, o tipo de vaso que embalava, eles eram pastores. e foi um acaso. Por incrível que pareça, a descoberta do Mar Morto foi um acaso. Uma das rezes dos pastores desapareceu e sabe que pastor não deixa nada para trás. Foi procurar. E, procurando, chegou perto de uma dessas cavernas e escutou o berrar do animal. Aí, a primeira coisa que ele fez é saber a profundidade. Ele pegou uma pedra, jogou e bateu justamente num vaso. Epa! Fez, pegou uma corda, desceu, e estava descoberto os manuscritos do Mar Morto. Será que existe casualidade? É simples assim. Simples assim. Por que demorou tanto tempo para isso acontecer? Isso tem explicações. então, basicamente, é isso. A partir de agora, é história. Vamos lá. Um negociante de antiguidades em Belém, chamado Caril, comprou os trejolos por cerca de 100 dólares. Um deles foi vendido para o mosteiro de São Marcos em Jerusalém. Em 1947, venderam mais manuscritos para um outro negociante, Fez Salar, que os ofereceu aos israelenses através do professor Sukenik, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Em 1948, as autoridades do monastério mostraram os manuscritos para os estudiosos da Escola de Investigação Oriental. Os especialistas estimaram que os manuscritos eram de cerca de 100 antes da Era Comum. Em 1954, alguns manuscritos foram comprados em nome do Estado de Israel por 250 mil dólares. Desde então, os estudiosos começaram a reconhecer a importância desses documentos. todos eles. A pergunta que não quer calar é por que demorou tanto tempo para esses documentos serem reconhecidos? Vamos ver a situação qual era. Se aumente por que os manuscritos foram descobertos durante um período de muita turbulência na história de Israel. Qual era a turbulência? Vamos ver lá. Ela coincidiu com a declaração de independência quando as Nações Unidas sob a presidência do brasileiro Oswaldo Aranha partilharam o território da Palestina. Em 1949 a 1952, escavações e curran descobriram mais cinco cavernas com mais fragmentos dos manuscritos. Entre 1955 e 1956, arqueólogos encontraram outras cinco cavernas contando mais manuscritos. Nesse período, Israel estava envolvido na guerra do Sinai contra o Egito. Os manuscritos foram encontrados em onze cavernas. Então, total das cavernas, onze cavernas. E aí, vocês imaginam a quantidade de material para pesquisa foi encontrado para provar o quê? Que tudo que está escrito na Bíblia era verdade. porque, então, nós vamos encontrar Gênesis, vamos encontrar Isaías, vários, vários e várias cópias do texto de Isaías, várias e várias cópias de Gênesis, várias e várias cópias de Deuteronômios. Então, tudo aquilo que foi até então não tinha uma prova documental, os essênios nos forneceram e não tem como contestar. É prova. Está provado. Está lá no museu, lá em Tel Aviv, tem esse museu e tem lá, vocês vão lá e vão ver os estudiosos ainda procurando colar partes e encaixando partes desses manuscritos. Vamos lá. Alguns manuscritos estavam em bom estado. A maioria foi dividida em milhares de pequenos fragmentos, contendo frases parciais e, por vezes, apenas algumas palavras. Era um verdadeiro quebra-cabeça, está se montando isso. Isso fez com que o processo de catalogação, fotografia, reconstrução, tradução, sobretudo tradução, conservação e publicação fosse muito longo e complicado. Os manuscritos foram considerados a maior descoberta teológica do século XX, são uma grande coleção de documentos antigos, de vários tipos, tratando de vários assuntos. Hoje, a bibliografia especializada já se debruçando sobre. Só agora foi possível, porque, entre essas e outras, sobretudo no campo da tradução, os que vieram para a tradução também tinham uma feira de vaidades. Esse é o problema. Por isso também demorou. Brigas em cima de brigas, impugnação na justiça para dizer que o texto não era aquele, era outro. Entenderam? Um grupo de cientistas querendo prevalecer sobre outros, na área da paleografia. Isso é terrível. Isso acontece muito. A vaidade científica é terrível. Atrase muito a ciência. Isso acontece. Quem lida com isso sabe o que eu estou falando. Mas, já superados agora, estamos avançando e podendo ir à frente. Vamos. Roma, quando foi descoberto os manuscritos do Mar Morto, Roma e o Papa ficaram de orelha em pé. será que a história que se conta de Jesus será modificada? Rapidamente mandou o verdadeiro batalhão para trabalhar junto com a comunidade judaica. e não sei porquê até hoje eles têm um acerto e nós sabemos principalmente os grandes Rosacruzes têm documentos que provam que Jesus era essênio, que João Batista era essênio, que a Santa Ceia era essênica, que o batismo era essênico, mas só que até então isso a Igreja Católica de Tradição Romana não quer aceitar o pão e o vinho, a bênção de pão e vinho na hóstia. Isso era tradição dentro de todo o processo dos encontros nas grandes mesas nos ágapes, a bênção do pão e do vinho precedia toda e qualquer oração do mestre. Então, o que nós poderíamos afiançar vocês, que ainda tem muito segredo a ser revelado sobre os manuscritos do Mar Morto Comandante. e quissá venha que eles se acertem e que venham e realmente abram e desvendem e ainda tem muito manuscrito para ser decifrado. Vamos. os pesquisadores classificaram os manuscritos em quatro principais categorias. Fragmentos bíblicos, fragmentos extra-bíblicos, documentos sectários, outros textos. Vamos ver, fragmentos bíblicos, seções de todos os livros bíblicos canônicos, exceto de Ester. É o único que não figura. dentro da descoberta é Ester. Isso. Alguns textos em paleohebraico com traduções para o aramaico. Segundo o historiador Flávio José, o cânon do Antigo Testamento com 39 livros foi fechado entre 465 e 425 antes da Era Comum, no tempo dos profetas Esdras e Neemias. Na próxima projeção a gente fala dos dois. Agora, convém ressaltar a vocês que Flávio José foi durante 10 anos essênios. Ele foi membro da Fraternidade Essênica. E aqueles que têm a sorte de ter a coleção de nove volumes da História de Israel de Flávio José tem uma ampla tem em português, mas muito antiga, tradições, publicações muito antigas. Nós poderíamos afirmar a vocês que esse processo foi fechado esse cânon e com uma, nós vamos ver com uma característica. Só para complementar, Jões, Flávio José foi um historiador judeu que desfrutava da cidadania romana. Então, ele tinha um livre trânsito, ele tinha acesso, ele tinha um bom trânsito, pôde fazer uma obra de vulto porque tinha apoio do dono do mundo, que era o Império Romano. Por volta de 90 da Era Comum, o concílio judáico de Jaminia analisou os demais sete livros que estão na septuaginta, mas conservou apenas os da Bíblia hebraica ou cano palestinense. Projetar o outro, Jões, porque vai sair o Neimeas. Importante agora aqui citar o seguinte, depois de 586 foram todos cativos para a Babilônia, passaram o período de cativeiro e veio o retorno, o primeiro retorno com cerca de 40 mil cativos agora livres, Darío os libertou e vem com o comando de Zorobabel, vem trazendo. A segunda leva vem com Esdras, ele traz mais uma leva do cativeiro e com ele vem a parte jurídica teológica, ele dá vai todo o aporte teológico nas leis teológicas de Jael, vem com Esdras. E a terceira parte, a terceira e última saída, que vem de Babilônia, é com Neimeas. Esse é o construtor, ele vai refazer as muralhas de Jerusalém. Então o primeiro foi o condutor, o segundo o legislador e o terceiro o administrador na defesa, exatamente nessa ordem de saída. Nós temos essa fluência porque tem um grau maçônico que estuda justamente o nosso querido Ivan está rindo ali porque ele estudou esse processo todo e agora ele está sendo acrescentado Esdra e Neemias que ele não sabia. Ele pensava que tinha sido só Zorobabel, mas não. Esdra e Neemias também vieram, não foi só uma leva, veio várias levas e Esdra foi, segundo os estudiosos hoje, a Bíblia que nós conhecemos hoje foi organizada por Esdras e Neemias foi quem conseguiu reconstruir as muralhas e depois o segundo templo de Jerusalém. Vamos então. Fragmentos extra-bíblicos lá, porções de livros apócrifos como o Eclesiástico de Ben Sirac, Tobias, Epístolas de Eremias, o Midrashim, paráfrases bíblicas, cálculos de calendários. Apenas uma nota aqui, apócrifo não é falso, apócrifo é aquilo que está escondido, não foi revelado. Assim como herege não é ateu, herege é aquele que professou uma escolha, heresia é professar uma outra escolha, uma escolha diferente. Os termos foram tornados pejorativos, mas não são. Exatamente, coisas completamente diferentes. Vamos então. Documentos sectários, o Pescher, quer dizer, comentários escatológicos, um determinado fim sobre os profetas, textos legais, ou rala-rala, orações litúrgicas, ensinamentos de sabedoria e normas internas da comunidade escênica. Vamos, João. Outros textos, descobertos na área próxima a Curran, outras cavernas e nas proximidades da cidade de Massada, esses manuscritos retratam vários períodos. Ainda, incluem cartas de Barcochaba, cartas de soldados romanos em latim, Segunda Revolta Judaica, 132, 135, já na Era Comum, Papiros em Aramaico, Samaritano, textos bizantinos tardios, manuscritos gregos e até mesmo manuscritos árabes. Aqui a forma gráfica que eles apresentam, a maioria assim como fragmentos, a maioria está assim como fragmentada. E agora vem os manuscritos e a Tanakh. Tanakh, na verdade, é um acrônimo, um acróstico, das divisões tradicionais dos livros que compõem o cano do Antigo Testamento. A letra T simboliza a Torá, composta de cinco livros. Um minutinho só, Clarica. Em hebraico, não existe vogais. O hebraico mais recente tem as maçoréticas. Aqui, se existiu alguém judeu que estudou o judaísmo, sabe que não existe vogais no judaísmo. Existem sinais maçoréticos que representam A, E-I-O-U. Então, a Tanakh é uma adaptação, mas, na verdade, é T-N-K. Exatamente. Então, como dissemos, aí está o Pentateuco nosso, do cristianismo. Pentagênesis, Ezo Levítico, Números e Deuteronômio. A letra N diz, Nevin, livros proféticos em número de 20. São eles. E vai todos eles. Josué, Juízes, Chamuel, Samuel, Rei, Primeiro e Segundo, Isaías, Jeremias, estão todos eles lá. Ezequiel, Oseias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Mais. Ageu, Zacarias, Malaquias. Agora, vamos para cá. Queto Vim, escritos em números de 11 livros. Salmos, vamos projetando. Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, com Coelê, Coelê é o pregador, o orador, é atribuído a Salomão, o Eclesiaste. Ester, Daniel, Esdras, Nemias, Crônicas, manuscritos do Mar Morto, revelam que os textos sagrados e a Elites ainda estavam passando por mudanças, isto é, fluidez de grafia nas diversas versões. Entre as várias cópias de textos da Torá, há versões Proto-Samaritana, Proto-Septuaginta e da família textual do Proto-Massorético, que ele acabou de explicar os sinais. Então, vocês veem a complexidade que tem a herança dos manuscritos do Mar Morto. Portanto, meus queridos e amados ouvintes, os manuscritos Proto-Samaritanos encontrados em Curra mostram-nos que, o que eles estão nos mostrando, o Pentateuco Samaricano era um pouco diferente do formato dos escritos do final do século II da Era Comum. Os textos hebraicos, Proto-Septuaginta, encontrados em Curra, tornaram-se a Septuaginta. Eles comprovam que os textos hebraicos, a partir dos quais é derivada a tradução grega, já existia no século III antes da Era Comum. Os textos Proto-Massoréticos, encontrados em Curra, tornaram-se o texto maçorético oficial, mostrando a existência de pequenas diferenças com os textos posteriores. Eu quero me prender aqui, Laríquia. Eles comprovam os textos hebraicos, a partir dos quais é derivada a tradução grega, já existente no século III, antes da Era Comum. O que aconteceu? Com a destruição do primeiro templo, houve o que chamamos diáspora. O que é uma diáspora, Laríquia? É uma saída, uma evasão, uma fuga. Cada um foi para um canto. E muitos judeus foram para a Alexandria, porque era o centro do mundo do saber da época. E as gerações posteriores perderam a língua original. Aí, o que que aconteceu? Os sábios disseram, nossos descendentes não podem ficar sem a leitura da Torá. O que que fizeram? chamaram setenta sábios judeus, foram lá em Jerusalém, contrataram setenta sábios judeus que traduziram toda aquela Ataná, toda aquela gama de livros para o grego coiné, para o grego, para a língua grega, porque Alexandre, quando dominou o mundo, o grego passou a ser o inglês da época. Quem não soubesse grego, estava fora, estava fora do circuito. Então, ele, a comunidade, traduziu toda, aí veio a septuaginta, a septuaginta vem de setenta. Então, a partir daí, a comunidade judaica dessa época teve a oportunidade de rever todo o conhecimento judaico a partir da língua grega. Vamos, então. Através dos manuscritos, a comunidade acadêmica chegou à conclusão que o judaísmo no tempo de Jesus não era monolítico e que existiam vários movimentos judaicos em constante desarmonia por problemas ideológicos e por hegemonia de poder, sobretudo poder. A vaidade está aqui, hegemonia de poder. Os manuscritos fornecem dados para a história dos livros veterotestamentários, Antigo Testamento, assim como para a reconstrução dos textos originais. É fora de dúvida que trata do que restou uma importante uma importante biblioteca retratando um tempo de extrema complexidade. Tanto política quanto social e religiosa. Sem eles, não teríamos a noção desse período crítico do qual emergiram o judaísmo rabínico e o cristianismo. aqui cabe uma explicação que aqui alguém pode perguntar, mas o que que é o judaísmo rabínico? É o seguinte, enquanto existiu o primeiro e o segundo templo, tudo estava centrado na mão do sumo sacerdote. quando foi destruído, houve a diáspora, a diáspora judaica para todos os países. E aí começou a nascer as sinagogas. E as sinagogas tinham que ter um mestre. Esse mestre tinha que estudar numa escola, se formar rabino, para por quê? Poder ensinar o judaísmo. Aí veio o nome judaísmo rabínico. Vamos lá. Alguns preceitos expressos nos evangelhos eram muito parecidos com os escritos judaicos. Podia deixar de ser. Mateus 5, 17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Palavra de Jesus. Exatamente. Vamos então. 5, 18. Pois em verdade vos digo que até que passe o céu e a terra não será omitido nenhum só i, uma só vírgula da lei. Vamos lá. 5, 19. Aqueles, portanto, que violaram um só desses menores mandamentos e ensinaram aos homens a fazer o mesmo será chamado menor no reino dos céus. Aquele que o praticar e o ensinar corretamente chamado de grande no reino de Deus. Os manuscritos mostram que os ensinamentos do Novo Testamento não eram totalmente originais, revolucionários, novos ou radicais. Conceitos sobre graça, misericórdia, amor, não eram temas incomuns em escritos espirituais judaicos antes do Novo Testamento. Já existiam. Vamos agora comparar alguns textos com os encontrados nas cavernas em Curra. Lucas 1, 31 e 32. Este conceberás no teu seio e darás alunos a um filho e chamarás o nome de Jesus. Será grande, será chamado filho do Altíssimo, Senhor Deus, lhe trará o trono de Davi, seu pai. Vamos então para ver. Ainda no 33, reinará na casa de Jacó para sempre, se o reinado não terá fim. Manuscrito 4, na Curra. Da 4ª caverna. 4ª caverna. O 4 sempre, o primeiro número era da caverna que foi achada. Chegará a dor à terra, ele será chamado grande, será denominado filho de Deus, será chamado filho do Altíssimo, e tudo o que Lucas falou está contido aqui. Seu reino será eterno, ele julgará a terra na verdade e todos farão a paz. Então já estava lá, foi apenas retratado, até porque, vamos recordar, Cristo nunca foi cristão, cristão somos nós que o seguimos. Ele nunca se apresentou de outra forma, ele se apresentou sempre como um profeta e um profeta e rabino judeu. Não há um momento chamando ele de cristão. Não existe isso. A primeira palavra cristão foi dada foi em Antioquia, muito tempo depois. Até porque esse segmento nosso que nós fazemos hoje, nossa igreja é paulina. São Paulo é que bolou, inventou tudo isso. Cristo nunca falou nada disso. Até porque nada falou. Foi grafado. Essa é que é a realidade, não tem outra. A estrutura dada foi por Paulo. É a única religião que conheço que tem dois fundadores, Cristo e o cofundador, Paulo. É a única. Vamos então. Obrigado, comandante. João 12,35. Jesus disse, por pouco tempo a luz está entre vós. Caminhai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apreendam. Quem caminha nas trevas não sabe por onde vai. João 12,36. Quando tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. Primeira, Tessalonicenses 5,3. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então lhes sobreviverá repentinamente destruição com mais dores sobre a mulher grave. Tessalonicenses 5,4. Tchau. 5,5. Pois todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Rolo da guerra, caverna 1. Corra. O primeiro ataque dos filhos da luz será lançado contra o lote dos filhos das trevas, contra o exército de Belial. Ninguém se salvará dos filhos das trevas. Belial era um espírito considerado um espírito negativo, um espírito do mal. Quem estudou Árvore da Vida, cada sefirá daquelas tem uma informação que é terroi, mabiná, ressele, geburat, ferit, net, sarrode, esode, mahut, mas também cada uma daquelas sefirotes. Sefirá tem uma energia negativa que domina aquela sefirá. O Belial é um deles. Então, na oportunidade determinada por Deus, sua excelência brilhará para sempre na eternidade, na paz e na bênção, na glória e na alegria e na vida longa para todos os filhos da luz. Efésios 2,19 Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2,20 Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, do qual Cristo Jesus é a pedra angular. Nele, bem articulado, todo edifício se ergue em santuário sagrado no Senhor. 2,22 E vós também nele sois coedificados para seres uma habitação de Deus no Espírito. Vejamos agora o manuscrito. O importante é a gente saber primeiro que o apóstolo Paulo, ele era judeu e ele era um judeu ferrenho. todos sabem que ele era um profundo conhecedor das escrituras, só que no caminho de Damasco ele teve aquela visão, ficou cego, transformou-se depois num cristão, mas ele utilizou profundamente dos manuscritos dos Mar Morto. Em suas epístolas, em suas cartas às diversas igrejas, ele utilizou grandes conceitos e profundos conceitos dos essênios. dentre eles, o da quarta caverna e o manuscrito 174. Estranhos não mais o destruirá, como eles anteriormente destruíram. O santuário de Jael, por causa de seus pecados, ele ordenou que um santuário de homens, Mikdash, Adão, fosse construído para si mesmo, a fim de se oferecerem a ele como fumaça de incenso. Ainda na quarta caverna, achamos as obras da lei e de acordo com as suas palavras para Davi. Devemos destacar que tanto os manuscritos quanto o Novo Testamento usam a expressão Espírito Santo como um termo técnico, algo que não é encontrado em outros tipos de literatura judaica, incluindo o Antigo Testamento. Vocês não verão é só consultar a Taná, os livros todos considerados do Vétero Testamentário, do Antigo Testamento, vocês não encontrarão a palavra tanto Espírito Santo nem essas outras citadas anteriormente. Isso era essênio. E o cristianismo se apoderou desse... Se apoderou, não. Como Cristo estudou dentro dos essênios, ele trouxe para o seu conhecimento e adaptou as suas falas esse processo, principalmente no batismo, a pomba representando o fogo do Espírito Santo. Os livros do Deuteronômio, Salmos e Isaías estão entre os três livros mais encontrados em cópias em curro. Estes foram os três livros que os escritores do Novo Testamento utilizaram. Os judeus cristãos acreditavam que João Batista era o cumprimento da voz que clamava no deserto, conforme ensinou o profeta Isaías. Isaías 43, uma voz exclama abri no deserto um caminho para o Senhor, traçai reta na estepe uma pista para o nosso Deus. Isaías 45, então a glória do Senhor manifestar-se-á. Todas as criaturas juntas apreciarão o esplendor porque a boca do Senhor o prometeu. Os sacerdotes essênios, instrutores da retidão, estavam convencidos que era a voz que clamava no deserto. João seria a voz que clamava no deserto e iria, segundo ele, por Isaías, iria aparecer o nosso querido Jesus Cristo. Agora vamos falar da filosofia dos essênios. Seguiam a tradição dos profetas e o segredo da pura doutrina. Suportavam os maiores sacrifícios para não violar o menor preceito da halahal, leis religiosas. Vivendo em comunidades distantes, sempre procuravam encontrar no silêncio e na solidão dos exertos um lugar ideal para desenvolver a espiritualidade, estabelecer a vida comunitária, onde a partilha dos bens era a regra fundamental. Rompendo com o conceito da propriedade individual, acreditavam ser possível implantar na terra a igualdade e a fraternidade entre os homens. Aqui é interessante, no manuscrito que existe por aí publicado, que dizem ser um libelo acusatório na peça pelos romanos de Cristo no julgamento, os romanos não faziam nada que não tivesse a parte jurídica a pleno. O direito romano nós herdamos. É uma das matrizes do mundo ocidental. Então, na peça acusatória está mais ou menos alguma coisa assim por congregar e ajustar homens pobres e ricos causando sedição por toda a Galiléia e terras da Samaria. Congregar, reunir, ajustar, igualar. Entendeu? Isso é perigoso. Reunir, esclarecer, igualar é muito perigoso. Está aqui. E eles praticavam isso. Por isso desapareceram também. Vamos então. E praticavam. Eles tinham um discurso e seguiam o mesmo percurso. Eles não tinham disfunção cognitiva. Diziam uma coisa e faziam exatamente outra. Nós hoje temos discurso e um outro percurso. Nós somos bem diferentes. Eles seguiam rigorosamente aquilo que era o preceito da lei e que o mestre era o homem que dava a direção a todos. vamos então. Entre os essentes não havia escravos, porque considerava a escravidão o traje a missão que Deus deu aos seres humanos. Os membros trabalhavam para si nas tarefas comuns, se sustentando do que produziam. Desempenhavam atividades profissionais que não envolvessem a destruição ou a violência. possuíam moralidade exemplar exercitando através de costumes balizados em princípios éticos que lhes tornavam grupos pacíficos. Conheciam o uso das ervas e de alguns minerais e praticavam a medicina ocultista alternativa. se nós pensarmos em nossa humanidade e todos nós hoje, vamos assim dizer, parece lenda isso, parece que nós estamos falando de uma lenda, que isso não existiu, que isso aí é um conto de carochinha, que não poderia ter um povo que funcionasse dessa forma. Mas os essênios eram especiais, eram muito especiais. Já chegando da alta caindo para média, idade média, nós tivemos uma continuação deles na figura dos cátaros, que praticavam e exerciam a mesma coisa. Foram exterminados. Vamos então. Foram fundadores dos abrigos denominados Batsider, que tinham como tarefa a cuidar de doentes e desabrigados em épocas de epidemia e fome. Os Batsider anteciparam em séculos os hospitais, que, como instituição, tem o seu nome derivado de hospitaleiros. Denominação de um ramo escênico voltado para prestação de socorro aos enfermos, por suas vestes brancas, pela capacidade de predizer do futuro e pela leitura do destino através da astrologia ficaram conhecidos como projeta lá, é preciso fechar a fala, aqueles que são do caminho. Então, o que que acontecia? Esses que tratavam dos enfermos, eles eram formados lá nos terapeutas de Alexandria. Eles iam, aprendiam e formavam um grupo especialíssimo só dedicado a tratar dos enfermos. Você vê a importância desse ramo do judaísmo, a importância que se dava na época aos enfermos. Muito parecido com nossos hospitais de hoje, parecido. para não ser como uma paródia, não é? João, apenas a título de comparação, e no extremo oriente também, do século sétimo para o sexto antes de Cristo, vamos ter com Lao Tse, o mesmo caminho aparecendo no seu Tao Te Ching, o caminho, mostrando o caminho que fazia também predições, prédicas, éticas, morais, com conteúdo espiritual, em paralelo ocorrendo, no extremo oriente e no oriente próximo, onde estão os essénios. Vamos, então. Agora, nós vamos entrar na parte mais polêmica da nossa exposição, porque nós vamos tratar de assuntos que, para alguns cristãos, os mais ortodoxos, ficam muito bravos quando a gente fala desse assunto. Vamos, então. Vamos lá. 1950, Harding, diretor do departamento jordaniano de antiguidade, era o inglês, escreveu um artigo que fazia a seguinte revelação, os pergaminhos até agora publicados, cerca de 600, são anteriores a Jesus Cristo, contendo práticas e terminologias consideradas exclusivas dos cristãos. Acreditavam na imortalidade da alma, tinham a prática do batismo, era comum as bênçãos litúrgicas de pão e vinho, presidido por um sacerdote, que era denominado de instrutor da retidão, um profeta exceta messiânico abençoado com a revelação divina. Normalmente, o mais antigo e o mais sábio, se os ensinamentos seguiam os métodos das escolas iniciáticas, os quais submetiam os discípulos a rituais de iniciação. Conforme incorporavam mais conhecimento, passavam para graus mais avançados. O escritor Souza Carneiro no livro Jesus, Mistérios das Iniciações de Jesus de Nazaré, editora Pensamento em 1926, São Paulo, membro da Fraternidade Rosa Cruz e delegado geral da Ordem Rosa Cruz no Estado da Bahia, descreve. Os essênios eram um grupo judaico diferenciado, vivendo uma vida distinta das demais seitas. Possuíam rituais secretos e muitos deles possuíam o dom da profecia. Por exemplo, Menarim, que vaticinou a Herodes a sua assunção como rei de Israel. Todos serviam a Deus com grande piedade pela santificação da alma e do espírito. As regras religiosas deveriam ser cumpridas com todo rigor. E para entrar na Ordem dos essênios era necessário inicialmente um ano de novo viciado. Um ano, meus irmãos. Agora é que vocês vão ver que as ordens contemporâneas, como elas são imediatistas, como nós contemporâneos queremos tudo para ontem. Não é para hoje, não, é para ontem. Agora que nós vamos estudar como é que você conseguia se transformar num membro da fraternidade essênica. Primeiro, um ano de novo viciado. Depois, quem desse suficientemente prova de prudência e temperança era admitido nos rituais de abruções, sem entrar todavia em contato e relações com os mestres da Ordem. Mais dois anos seguidos de provas eram também necessários antes que um loviço fosse recebido pelos membros da fraternidade. No momento da admissão deviam prestar severos juramentos quanto à observação das regras da Ordem, não revelando seus singulares segredos. Após a admissão podiam participar das refeições que eram celebradas com grande solenidade e as vestes por ele usadas durante o repasto eram sagradas, sendo trocadas antes de desempenharem outra atividade. Os ágapes de amor fraternal, forma primitiva instituída, posteriormente apropriada por Jesus, começa e termina com fervorosas orações. Então, meus queridos irmãos, primeira coisa que devemos pontuar. O banho de purificação era fundamental. Ninguém sentava à mesa sem tomar seu banho. Eu me lembro da minha infância, eu gostava muito de jogar futebol e meu pai era um homem muito rígido. Ele dizia o seguinte, você pode fazer tudo, mas uma hora da tarde será servido o almoço. Quero que todos vocês estejam aqui com banho tomado e vestidos com camisa e calça. A gente depois apelidou, sem ele saber, que era a macarronada das lágrimas. Que depois do almoço ele chamava a mãe e diz Marina, como é que foi a semana dos meninos? Aí, o fulano de tal quebrou a cabeça do outro, o outro brigou com o outro tal. E eu era o mais velho, eu fui o primogênito e ele tinha uma simpatia por mim e ele perguntava e o Jones? Não, o Jones fez isso. Ah é? Marina, recolhe a chuteira do Jones. durante uma semana ele não pode jogar. Eu falava, papai, me bate, só me dê uma zorra, mas não me deixe parar de jogar futebol. E ele dizia, eu só tenho uma palavra, Marina, recolhe a chuteira dele. Para vocês terem uma ideia da importância da família e do almoço do ágape, aos domingos. A nossa família era muito tradicional, minha mãe era uma católica praticante, então era esse rigor todo que eu passei na minha infância. Vamos lá, Jorge. Nessas ocasiões, um sábio mestre fazia as primeiras interpretações da Torá para os recém-admitidos. Os essênios, como todos os verdadeiros iniciados, mantinham conduta liberada, exemplar moralidade e aprendiam controlar as paixões e cóleras, transmutando-as em amor. Quem hoje consegue fazer isso? Hein? Difícil, não é? Muito difícil, não é? e aí a famosa ceia quadro de Leonardo da Vinci é do qual Jesus se inspirou nos essênios. Isso. Cultuavam a misericórdia e a benevolência, eram pacíficos e dignos de toda a confiança. Eles conheciam os segredos da Torá, dos salmos do profeta Isaías, da doutrina do divino verbo já ensinada, por Krishna na Índia, pelos sacerdotes de Osíris no Egito, tudo isso é a doutrina do divino verbo. Veja os segmentos que praticavam por Pitágoras na Grécia, aceita pelos profetas sob a denominação de mistério do filho do homem e mistério do filho de Deus. Segundo essas doutrinas, a mais alta manifestação de Deus é o ser humano que em constituição, inteligência e consciência é a imagem e semelhança do ser universal criador, que é Deus. Dessa forma, a Ordem dos Essênios, os antigos mistérios, ganharam novas dimensões depois das iniciações de João Batista e de Jesus. Então, o que é importante vocês entenderem? que os Essênios não eram uma instituição só judaica. Vocês viram a quantidade de outras culturas que eles conheciam e de outros grandes segredos. Então, é por isso que nós vamos ver no final da nossa palestra os sete graus de iniciação, cada uma delas vai ter como fundamento uma dessas desses ensinamentos. ensinamentos. Em que consiste a iniciação desses ensinamentos? Vejamos lá. A união com Deus, isto é, do nosso eu divino, representado pela dimensão alma-espírito, com o nosso eu humano, isto é, nosso corpo físico, transformando-nos num ser ético, moral e espiritual. Este amálgama é o princípio de toda a vida mística, cuja plenitude final-consumação, segundo a ordem dos essênios, precisa ser patenteada por uma plena e profunda análise dos diferentes estados de evolução do espírito humano, através dos sucessivos graus dessa divina união. Sete estados distintos da ascensão da alma para com Deus foram reconhecidos pelos místicos e constitui o que foi chamado de Sete Fases da Fraternidade dos Essênios. Antes de escrevê-las, gostaríamos de citar as principais obras e autores que defendem a tese de que o primeiro a ser iniciado na Ordem dos Essênios foi João Batista, primo de Jesus e, posteriormente, Jesus. Helena Petrovna Blavastik, no seu livro Ísis Sem Véu, uma chave mestra da ciência e da teologia antiga e moderna. No volume terceiro, página 133, nos diz, portanto, em comum com os pitagóricos e outros reformadores e eurofantes, Jesus dividiu seus ensinamentos em esotéricos para fora e esotéricos para dentro. Segundo, fielmente, os processos pitagóricos e cênicos, ele jamais se sentou à mesa antes de dar graças ao eterno. Isto é, antes de fazer uma prece, até hoje, o judaísmo não se come nada antes de uma bênção no alimento que se vai ingerir. Isso é uma herança também escênica. O sacerdote reza antes de se pôr à mesa, diz Flávio José, também membro da ordem descrevendo os essénios. Jesus também dividia seus seguidores em neófitos, irmãos e perfeitos, se podemos julgar pela diferença que fazia entre eles. No mesmo livro, Blavastix, e na mesma página afirma, o Talmud assinala claramente que Tiago o Justo pertencia à ordem dos essénios. Quem era o Tiago o Justo? Irmão de Jesus. Tiago o Justo, morto em 62 da Era Comum, também conhecido como Tiago de Jerusalém, Tiago Adelfo, de Tiago Adelfo Teos, ou ainda Tiago irmão do Senhor, foi uma importante figura nos primeiros anos do cristianismo. Também essénios, também pertencia aos essénios. No livro, A Iniciação de Jesus de Autoria do Dr. Kleimer, Tradução do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, Supervisão de Manuel Kronflin, Editora Pensamento em 1944, traz uma nota do tradutor que diz. O tradutor que disse isso que nós vamos falar agora. O presente volume é a última parte do célebro livro A Filosofia do Fogo do Dr. Kleimer, intitulado Os Terapeutas, Os Essénios e Sua Iniciação. E por estar a iniciação de Jesus aqui incluída pelo próprio autor que tirou a vida de Yeshua, o profeta de Nazaré, o Dr. Hartmann, nos parece mais próprio pela sua brevidade e empolgante pela sua significação, a tomamos por título da obra. Posso este pequeno trabalho concorrer para despertar espiritualmente e sem prevenções passarem os olhos por esta página das pessoas que a lerem. Os Essénios, vivendo uma vida mais ativa, tornaram-se uma parte muito importante, ainda que secreta, no desenvolvimento do judaísmo. João Batista pertencia a esta ordem antes que Jesus fosse admitido. Está na página 7 do livro, lá do Dr. Kleimer. Jesus foi atraído para os Essénios por uma afinidade natural e espiritual. Os Essénios recebeu somente o que eles lhes podiam dar, a tradição esotérica dos profetas e, por este modo, a sua própria tendência ou vocação histórica e religiosa. Está na página 11. Todos os segredos que o patriarca dos Essénios revelou ao jovem Galileu nas solitárias praias do Mar Morto, na isolada em Gandje, pareceu-lhes admiráveis. Apareceu a ele e Cristo admiráveis, conquanto já lhe fossem conhecidos. Ele já conhecia os princípios. O escritor J. de Sousa Carneiro, no livro Jesus, Mistérios das Iniciações, Jesus de Nazaré. Em 1926, eu tenho essa obra, é uma obra raríssima. Vamos lá. Na página 13, nos revela, as iniciações do moço de Nazaré não deixam, entretanto, de correr como as outras. Nem há dispensa de intertícios necessários à realização dos ensinos de cada grau. Era duro. Algumas instituições, o cara dá saltos e monstruosos de graus. Lá não, tinha que ir grau a grau. Vamos lá. A culpa é da pandemia. Vamos botar a culpa em alguém, né? Quanto ainda o autor sobre a iniciação de Jesus, na página 22, Jesus, firme na sua expressão imperturbável de vencedor, aponta-lhes uma a uma as paredes do vestíbulo. O caminho da iniciação. Para que significar? Pelas flores de ouro e carmezim que encobre as arestas aos olhos da assistência que devem estar unidas num candidato. As vantagens do homem que aspira a atingir. Ele entrava no recinto, antes de entrar no recinto, ele já dizia tudo que tinha lá antes de entrá-lo. Para vocês terem uma ideia. Para atingir, o estado de ascensão da alma, que para a ordem dos essênios está dividida em sete fases. Primeira fase, Pastóforos, sacerdote de Isis. Segunda fase, Necoris, o homem virtuoso. Terceira fase, Melanoforos, o homem dos mortos. Aqui fala muito sobre o Egito, assim, essa iniciação é a terceira fase. Quarta fase, Cristóforos, filho da luz. É, Zoroatrismo. Quinta fase, Demiurgos, mestre da verdade. Grego, Pitagórico. Sexta fase, Balahart, Baptista, Mago, o que purifica pela água. E aqui, o judaísmo, a água como símbolo da misericórdia. Quando nós tomamos banho, simboliza que aquela água tem misericórdia de toda a impureza que está em nosso corpo e quando nós tomamos banho, nos purificamos. E a sétima fase, Praha, profeta, supremo chefe, filósofo. Infelizmente, nós não abordaremos isso porque isso faz parte de uma outra palestra, de uma outra pesquisa que nós estamos preparando, quando falaremos de todas essas iniciações excepcionalmente emocionantes e que hoje acredito que ninguém esteja preparado para passar sobre elas. Vamos então agora para a conclusão, não é, Larick? Conclusão. Palavra mágica, não é, quando proveta a conclusão todo mundo diz graças a Deus. Graças a Deus. Palavra mágica. Vamos então. Manuscritos são um tesouro de informações históricas sobre os essênios, concatenando a história de Israel no período entre o século II, antes da Era Comum, e a queda da Fortaleza de Massado em 70 depois dela. mostram a diversidade do pensamento espiritual e da prática religiosa das seitas judaicas. Confirmam a veracidade do Antigo Testamento em comparação com os textos produzidos durante os primeiros oito séculos da Era Cristã, oferecendo paralelos marcantes com os livros do Novo Testamento à luz de um contexto rico para a sua compreensão e, sobretudo, aceitação. E aqui segue uma extensa bibliografia e dos quais alguns livros estão aqui para vocês consultarem. Gostaríamos, Ivan, de agradecer a oportunidade que você nos abriu aqui para falar sobre esse assunto e te pedimos dez minutinhos para, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, colocar. Teriam duas pessoas. É possível? Você comanda. Você fala agora. Você é o que manda. que você tem uma dúvida. Você me toca comigo, fica com esse aqui que eu levo esse. Tá. Olha, cuidado que o inimigo número um já se faz presente, que é o adiantado da hora. Professor, serei breve. Numa das entrevistas do... Numa das reportagens do Ristori, se diz que Maria de Madalha... Não, desculpe. Maria de Nazaré também esteve entre os essênios, inclusive, fazendo uma prática daquilo que o senhor mencionou, com cristais, curas, com cristais, ervas e etc. Gostaria de saber com o senhor se o senhor tem alguma notícia a esse respeito através dos manuscritos do Mar Morto. com certeza, porque ela teve em curra. Ela teve em curra, mas, antes disso, ela teve com os terapeutas de Alexandria, junto com Jesus e seu marido. Então, ela, com certeza, conhecia a cura através dos cristais, com certeza. E era, e participava dos essênios. Boa tarde. Eu, quando o senhor mencionou que começaria um momento das controvérsias e tudo mais, eu pensei que o senhor ia falar de um verdadeiro vespeiro, inclusive, alguns que aqui estão quando se trata de falar sobre os pergaminhos encontrados em curra, geralmente, associam muito essa passagem em que realmente é uma controvérsia muito grande e abala muitos alicerces da igreja e do Vaticano e tudo mais, que é justamente com relação à figura de Maria Madalena. Inclusive, tem uma parte dos próprios pergaminhos encontrados, em que tem, não sei se os senhores têm conhecimento disso, mas tem lá o livro de Maria Madalena. Inclusive, um deles está lá escrito em que Jesus a beijava frequentemente na e aí reticências. Parece que foi retirado essa parte, mas que, no contexto geral dessa passagem, principalmente, seria beijo na boca, o que remeteria a, também, numa série de estudos feitos nos pergaminhos, principalmente no livro de Madalena, referia-se a, supostamente, que Jesus e Maria Madalena fossem casados e que muitos historiadores defendem essa tese e foi tema, inclusive, de muitos livros conhecidos e até muito atual, como o livro do Código da Vinci do Dan Brown, em que ele fala muito a respeito do que seria, inclusive, o Santo Graal, a linhagem sagrada. Eu, por acaso, tenho um livro que é até um pouco raro, chama-se O Santo Graal e a linhagem sagrada. São três autores que agora eu esqueci. Eu até ia trazer esse livro aqui, acabei esquecendo. É, acabei... Acabei esquecendo. Mas, esse livro, inclusive, foi referência também para o Dan Brown, quando ele escreveu o Código da Vinci. E eu também tenho um livro, uma duologia, em que eu me usufruí desses conhecimentos, para trazer um pouco dessa informação, que, se a gente for analisar em outros escritos históricos, bate muito. Tem muita coisa que realmente... Eu gostaria de saber se os senhores têm alguma referência nesse amplo estudo em que vocês trouxeram aqui para a gente e que foi maravilhoso. Dessa parte, desse vespeiro aí, por favor. Você quer responder? Como é seu nome? Cristiano. Ô, Cristiano. É claro que a história de Jesus, ela tem várias versões. Inclusive, essa. E, nós estudamos na maçonaria até a chegada dela na França. Mas, como nós, na maçonaria, respeitamos demais as religiões, nós achávamos que esse tema iria trazer excessiva polêmica e poderia dar uma grande confusão aqui entre nós, porque nós não temos livros ou não temos esses e não temos esses registros para fazer essas afirmações. O Dan Brown fala é lenda, é verdadeiro, ele mostrou documentos. Então, o que nós apresentamos sempre na maçonaria, qual é o nosso tema? quando a gente expõe qualquer coisa, Larica? Uma visão sempre, uma visão dentro da plausível verdade. Não dá possível, não é? Pilatos pergunta a Cristo o que é a verdade, Cristo não responde, porque a verdade é a verdade de cada um. Então, ele não responde. Foi a única pergunta não respondida no interrogatório de Pilatos. O que é a verdade? Cristo calou-se, porque a verdade está dentro de cada um. Então, é muito difícil. Agora, complementando, então, o que acontece? O mundo ocidental é um produto bolado pela igreja, hoje, segmento cristão, católico, apostólico, romano. Antes não havia nada disso, era a igreja una, indivisível, até a época, até o século XVI, quando surge o Lutero, que sai dentro da própria igreja. Tinha que se bolar o mundo ocidental, quem é que se pegou? O Império Romano está desmoronando. O poder, quem estuda a cratologia, estuda o poder, tem horror ao vácuo. O poder não admite vácuo. Se abriu, logo um outro poder ocupa. Isso é simples, comum, não é? Os senhores que fizeram o Estado Maior conhecem bem melhor do que eu. E, de maneira, então, está desmoronando o mundo. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos trabalhar no pensamento. É o que comanda, o mundo é o pensamento, e mais nada. Então, vamos trazer a transcendência grega. A transcendência Olimpo imanece Atenas, Esparta, cidades por ali. Então, a transcendência grega que deu a ética. Vamos trazer o direito romano, que vai trazer a moral. É a âncora jurídica. E vamos trazer o monoteísmo judaico-cristão. Pegou do Velho Testamento o que interessava, do Novo Testamento havia, na época, escritos 72 evangelhos. Escolheram quatro. E fizeram teleologia. Não teologia. Teologia, o evangelho diz Cristo é o Filho de Deus. Todo mundo sabe. Teleologia. O que é que é? O objetivo. Pegaram quatro. Mateus, que escreve para os judeus conversos de Jerusalém. Marcos, que de tanto viajar com Paulo e Barnabé, vai escrever para os gentios. É Marcos. O terceiro, Lucas, que era um homem cultíssimo, escreve para um amigo que está em Roma, Teófilo. Caro Teófilo, começa assim, dando notícias dos acontecimentos. E, por último, João, que escreve para provar onexclusivamente que Cristo é o Filho de Deus vivo. Só. Por isso, discípulo amado. Ele se dedicou a isso. Os que são de segmento cristão, da Igreja Católica, Apostólica Romana, quando pegarem um folheto de domingo, vê lá o ano. Ano A, ano B, ano C. Há um rodízio. A é sempre Mateus, B é sempre Marcos, C é Lucas. Aí vocês perguntam. E o ano D é João? Não. Não existe um ano D. Por quê? João está presente em todos os anos. No advento, na cabaresma e na Páscoa. Por isso, ele era um discípulo amado. Entendeu? Os momentos cruciais é de João. Os demais vão alternando. Escolheram esses quatro para moldar o pensamento do mundo ocidental. E nós somos esse produto. Por mais ateu que eu seja, eu posso me tornar no mundo ocidental, acabo me tornando, é impossível não me tornar um ateu, graças a Deus. Essa aqui é a nossa realidade. Foi plasmado a esse ponto. Então, para isso, para construir, não podia ter muitas controvérsias. Entenderam? Pegaram as setas, figura de Cristo, e ali o projetaram, como é projetado até hoje por todos. E é o grande segmento religioso que comanda até hoje o mundo. Não existe outro tipo de conflito político, ideológico, tudo isso passa. O verdadeiro conflito sempre será o de fundo religioso. Bom, a hora não permite que a gente prossiga. E, só um, se me permite um adendo aí, o livro que o Cristiano Gonçalves está falando, se eu não me engano, é O Graal. Esse livro foi resultado de dez anos de pesquisa de três cientistas ingleses, e rendeu ao Dom Brown simplesmente um processo que eu não sei como é que terminou, porque a grande pesquisadora do Dom Brown é a mulher dele. Ela é uma historiadora e ela que fez a utilização do que continha esse livro. De pesquisa é um livro científico e eu li esse livro um pouquinho antes de surgir, por acaso, foi um irmão de maçonaria que me, isso é, o Ayala, me passou o livro e eu fui ler. Diga-se passagem, foi um dos livros que eu mais demorei a ler. Porque ele é confuso. É o nome, é só isso, não sei se é esse todo que você falou, mas é o Graal. E o Dom Brown pegou desse livro conteúdo para escrever aquela história do Código da Vinci e tomou-lhe um processo em cima que eu não sei como é que terminou. Então, essa coisa é muito controversa mesmo. A gente vai encontrar livros aí, sobretudo aí, essa parte de Madalena, tem muita coisa em cima disso e como tem aquele livro A Vida Mística de Jesus Cristo, por exemplo. Aquele é mais controverso ainda em que Jesus já morreu aos 84 anos na Índia, depois de fugir da região do Oriente Médio em direção à Índia para, inclusive, terminar os seus estudos. Depois dessa, só posso agradecer aos dois a presença entre nós e dizer que sempre é um prazer para mim voltar a ser aluno de ambos. Eu nunca esqueço, hoje vou falar pessoalmente, quando eu tive a instrução do grau 16, já nem sei mais quantos anos tem isso, do grau 16, claro, 17 logo em seguida, um falando da da União dos Homens, e o 17 das Nações. E esse homem aqui que pegava lá da Bíblia, lá do Torá, pega lá do Torá, trazia a lenda da maçonaria e nos apresentava os dias atuais. Isso aí é um privilégio que poucos tiveram e eu tive esse privilégio. E hoje em dia compartilho muito com esses dois aqui que são, entre aspas, ídolos dentro da maçonaria. Então, realmente, da nossa ordem, eu trouxe o melhor que eu podia trazer para os senhores. E eu peço uma salva de palmas para nós. E, queridos, nesse período, há 25 anos eu estudo o Kabbalah. então, teoricamente, eu passei também por esse processo do estudo de Maria. Mas... Isso é muito polêmico e numa casa militar como essa não cabe polêmica, só cabe provas. Você iria aqui. Quem quiser, ainda tem a bibliografia que nós usamos para fazer essa palestra. Obrigado, Ivan. Só me resta agora o nome que eu sou de presidente. Passa a mão do Jones. Uma lembrança da sua passagem mais uma vez por aqui. E a mão do Lariga, também uma lembrança. e essa strategia também uma lembrança… Obrigado. Muito obrigado. e essa visão se não estraga a futografia. Obrigado.